Comoção e muita tristeza. Foi o que marcou o velório de Jurandir Ribeiro, de 56 anos. Ele foi assassinado com requintes de crueldade no último fim de semana, no distrito de Quatro Marcos, próximo à cidade de Paranavaí. Jurandir foi encontrado sem roupa, na beira de uma estrada, no distrito. Segundo a família, ele teria sido assassinado a pauladas. Um crime que chocou os amigos e familiares, que agora pedem por justiça. Ivan, você era amigo dele? Sim, sim. Como é que era o relacionamento com ele? Ah, de amizade, né? Uma pessoa moradora que já há tempo no distrito, pessoa pacata, nunca fez mal para ninguém. E assim, trabalhador rural, tomava vezes suas pinguinhas, mas era para ele, né? Nunca ofendeu ninguém, era uma pessoa simples. Fiquei sabendo da notícia no outro dia de madrugada, que acharam ele um crime bárbaro aqui, que nunca aconteceu no nosso distrito. E o pessoal ficou bastante revoltado, porque isso nunca aconteceu aqui, né? Então a gente pede que as investigações sejam feitas para poder achar o culpado, porque não pode ficar impune um crime desse tipo. Acho que na nossa sociedade, não só aqui, como em todos os outros lugares, são crimes que não podem passar e deixar a pessoa que fez isso continuar cometendo esse mesmo tipo de crime. De acordo com a informação da família, a vítima teria sido assassinada a pauladas e com requintes de crueldade. Um homem que estava passando pelo local avistou o corpo caído, acionou o irmão da vítima, que foi até o local e logo em seguida acionou a polícia militar. Agora, a polícia civil irá abrir uma investigação para tentar encontrar o autor ou os autores deste homicídio. Sim, familiares ligaram no 190, informando à polícia militar que eles também haviam sido avisados por terceiros que tinham encontrado o corpo de uma vítima em uma estrada rural, no distrito de Quatro Marcos. A polícia militar foi no local, essa vítima estava com sinais de violência, aparentemente com bastante ferimentos pelo corpo. Então, naquele momento foi isolado o local e feito acionamento do IML, Polícia Civil, para os trâmites de investigação. Ainda não há pistas de quem teria realizado essa ação? Naquele momento ali não foi encontrado, não foi falado nada, pelo menos para a polícia militar, mas a perícia esteve no local, colhendo todos os dados que forem necessários e ficará aí para uma investigação posterior. Isso aí merece justiça e a gente vai lutar por isso, a gente não vai deixar passar impune nenhuma crueldade que fizeram com a pessoa, que você pode perguntar para qualquer pessoa aqui, que tomava as pinguinhas dele, mas não fazia mal para ninguém, não tinha maldade no coração, não tinha inimizade com ninguém, então a gente acha que é uma coisa que não deve ser ficada impune. A gente tem que ter justiça, merece justiça.